O maior é o positivo, e as outras pernas são o negativo. Bom, bem, o que a gente vai precisar para fazer isso? Vou pegar o Dr. Butch, vocês, a pintinha... Estão vendo que do lado existe a espinagem de D1, D2... Parece que a gente já trabalhou na última aula... D1, D2, D3... Então, a gente vai trabalhar com esses caras hoje. Na aula passada, nós trabalhamos com uma porta. Hoje, a gente vai trabalhar com três.